Arrocha Então arrocha, arrocha, arrocha Quero ver tu rebolar, então, então Arrocha, arrocha, arrocha Vem pra gente arrochar Ei moçada, a onda agora é arrochar com a gente! Vamos juntos! Eu chamei ela pra dançar A ela veio requebrando Me olhou fazendo assim E do jeito que eu vou a fim Ela tá me provocando A ela é muita tentação Aí não deu pra segurar Ela fala as estruturas Ela me levanta a loucura Ela quer me arrochar Então, então, então Arrocha 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 Quero ver tu rebolar, então, então Arrocha 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 Eu chamei ela pra dançar A ela veio requebrando Arrocha 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 Quero ver tu rebolar, então, então Arrocha 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 Vem com a gente... Arrocha 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 Quero ver tu rebolar, então, então Arrocha 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 Vem com a gente arrocha Ui-ha!